Olha, ao final, era para não haver a terceira, mas vem a ver saber-se porquê. Eu estou a ver aqui muitas coisas, e me diz, atenção à vossa interpretação. Eu acho que esta tem uma lá para baixo, e a família não perde, volta mais um. Vai-se uma voltinha. Vai-se uma voltinha. Vai-se uma voltinha. Vai-se uma voltinha. número 3. Música Onde que é o homem, sabe fazer-se lutar, Mostra-te-te e sinta-se arregulado. Onde que é o homem, postando de casa a saio, Vem ele para onde for, a cadeia ele também vai. Onde que é o homem, postando de casa a saio, Vem ele para onde for, a cadeia ele também vai. Já está a pensar assim também, Segue-se, vai a pensar em onde eu estou, O homem comoように se vim com Deus, Como um filho dele quer, Chen arcatastoffe! Onde que é o homem, postando de casa a saio, Vem ele para quando for, a cadeia ele também vai. Onde que é o homem, postando de casa a saio, Vem ele para onde for, a cadeia ele também vai. E agora, o que vem aí é que eu não sei, é que você é uma mágica, vai acabar a ser duro. Meus amigos, não tem esse papo, o que é o homem gosta bem de andar na moda, mostrar que tem e que nem nada lhe incomoda. O homem que é o homem, quando vai levar a vida, ela sempre o acompanha, mais curta ou mais comprida. O homem que é o homem, quando vai levar a vida, ela sempre o acompanha, mais curta ou mais comprida. Agora, agora é para o outro lugar. Já estás a fazer coisa? Já estás a fazer coisa? Não é mais, não é mais, não é mais. Não é mais, não é mais, não é mais. O pessoal, e aí a vossa cabestinha, que não dá risco de mal, não vai falar de barbinhas. O pessoal, e aí a vossa cabestinha, que não dá risco de mal, não vai falar de barbinhas. Não é mais, não é mais. O pessoal, e aí a vossa cabestinha, que não dá risco de mal, não vai falar de barbinhas. Olha as palminhas para o mundo. E alegria. Olá, meninas. Agora que eu quero ouvir aqui a volta a cantar comigo. Cada um a pensar no seu. É agora comigo. Vem, vai. Ai, ai, de esquerda. Ai, ai, de esquerda. O homem está na gravação. É a primeira palmas. Meu amigo. Ai, ai, de esquerda. O homem está na gravação. É a barriguinha. Ai, ai, de esquerda. Ai, ai, de esquerda. O homem está na gravação. O homem está na gravação. Ai, ai, de esquerda. Ai, ai, de esquerda. O homem está na gravação. Outros como a do canário. Obrigado, meus amigos. Umas novas palmas. Para as senhoras. Umas novas palmas. 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 E até logo. Muito obrigado. Bora.